O vídeo de hoje é para responder a pergunta de um inscrito que me escreveu o seguinte Fui fazer uma cirurgia e o anestesista atrasou O médico disse que se ele não chegasse ia cancelar a cirurgia E aí fiquei na dúvida O médico não pode fazer a anestesia não? Só o anestesista? Ih, alá, quero ver responder essa agora! É, vamos lá! Vou tentar responder isso aí da forma mais agradável possível Olá, meu nome é Eduardo Neto e seja muito bem-vindo ao Quem Tem Medo de Anestesia Eu quero pedir já agora de cara, no comecinho, para você curtir esse vídeo Clica no joinha aqui embaixo porque isso é muito importante e ajuda muito o meu canal A mostrar para o YouTube que o conteúdo aqui é relevante e é bacana, beleza? Aproveita e já se inscreve também porque eu sei que a maioria das pessoas que vem aqui ver o conteúdo Não é inscrita, então por favor, dá aquela forcinha aí, valeu? E agora então, respondendo o nosso colega Em primeiro lugar, o anestesista é médico Ah não, você está brincando, não é possível Sim, sim, o anestesista é médico, é formado em medicina, ele fez seis anos de curso superior E depois de formado como médico, ele ainda faz mais três anos de residência médica em anestesiologia Para só aí se tornar um anestesista Então, ele tem uma formação de médico e depois mais a especialização na área específica que é anestesia Então, outros médicos que não fizeram a residência de anestesia Podem até ter algum conhecimento de anestesia sim, é claro Mas é uma área muito específica, muito complexa que quase sempre exige um profissional qualificado o bastante para essa função Então, na minha vivência, na minha experiência, a maior parte dos médicos de outras áreas, outras especialidades Não tem a menor noção de o que é uma anestesia, como fazer, como manter o paciente dormindo E como controlar as complicações que podem acontecer ao longo de uma cirurgia, ao longo de uma anestesia Além disso, ao longo do procedimento, tem que ter uma pessoa só para tomar conta da anestesia Porque, de novo, podem ocorrer diversas coisas ao longo da anestesia Que exigem uma pessoa ali tomando conta para tomar atitudes e regular o nível da anestesia para cada momento da cirurgia Além de monitorizar o paciente, a sua pressão arterial, a respiração, os batimentos cardíacos E qualquer coisa que se altere nesse contexto, é papel do anestesista controlar e corrigir O cirurgião vai estar ocupado fazendo a sua cirurgia Não tem como ele operar e, ao mesmo tempo, tomar conta dos diversos fatores envolvidos em uma anestesia Os cirurgiões podem, sim, fazer anestesia local Isso é muito comum Então, vamos supor, o cirurgião vai operar uma lesão na pele Ou uma cirurgia menor, de menor porte Ele vai anestesiar o local, vai fazer uma infiltração local com o anestésico E ele opera dessa forma É algo bem localizado, pequeno Que não vai ter a repercussão de uma cirurgia grande Como uma cirurgia abdominal, por exemplo Então, para cirurgias pequenas, é possível que o cirurgião faça anestesia local Para qualquer tipo de cirurgia que envolva anestesia geral, raqueanestesia, peridural, bloqueios de nervos periféricos Exige, sim, a presença do anestesista Que é o profissional qualificado que tem o conhecimento para conduzir esse tipo de anestesia Assim, o cirurgião não pode fazer anestesia sem o anestesista Ele não tem conhecimento para isso E ele não tem como checar, monitorizar Tanto a anestesia como a sua cirurgia ao mesmo tempo Ele depende, sim, do anestesista para fazer as suas cirurgias E lembrando que anestesista é médico Tem a formação igual a do cirurgião na faculdade E o que vai mudar são as especializações que cada um deles fez Após a formação no curso de medicina Beleza? Então, por hoje é isso Eu espero que tenha ficado claro para você aí A diferença entre o trabalho do cirurgião e do anestesista Se você gostou, de novo, deixa o like aqui embaixo Curte o vídeo para me ajudar a crescer cada vez mais Beleza? Nos vemos então no próximo vídeo E aquele abraço!